Galera, é o seguinte, saiu o trailer dos últimos dois episódios de Loki com cenas incrivelmente insanas novas Vamos reagir aqui, eu já assisti, vou assistir de novo Tem muita coisa explodidora de cabeças, eu tô completamente maluco, maluco demais Eu só peço pra vocês darem o like, se inscreverem nesse canal e comentarem as suas teorias aqui nos comentários Vamos assistir, vamos surtar junto, porque olha, só o primeiro frame já é pra ficar maluco, tá? Essa cena não aconteceu, gente, não aconteceu, ó isso Cassie, o Mobius, olha isso A AVT se foi Cara Isso daí é uma frase que já aconteceu Ou vai acontecer Botão verde, cara Só dois episódios Olha isso, mano Olha todo mundo reunido aqui de volta Tá, essa aí a gente já viu já Vamos analisar por partes aqui Isso aqui é o final Dá pra ver que é o futuro e toda a AVT se destruindo Não sei se o Loki vai tá vendo a explosão lá fora e já vai sair correndo Pra ver a AVT toda espaguetificada e tudo Não sei, cara Isso aqui não aconteceu Isso aqui não aconteceu E tem uma coisa na minha cabeça que é o seguinte O Loki fala em pegar todo mundo de volta e a AVT foi destruída Todo mundo morreu? Muito provavelmente Tendo um deslize temporal Por que que ele não morreu? Tendo algum deslize temporal Ou talvez usando o Temp Pad da Sylvie Eu acho que a Sylvie vai tirar ele da AVT E ela vai ficar no universo dela E aí ela vai ver tudo sendo destruído Ele vai recrutar a galera pra criar a AVT desde o zero de volta Talvez E ele consegue trazer todo mundo vivo de novo Por quê? A galera tá fora da linha do tempo Todo mundo está existindo na linha do tempo sagrada ainda É só ele lá pegar e voltar e trazer a galera de volta à vida Digamos assim Retirando eles da linha do tempo É tipo trazer o Victor Timeline de volta à vida Desta forma Ou só ele viajando pro passado e alterar o futuro Como ele já fez antigamente Mas tudo é variante Tudo é variante Se apareceu o Mobis e todo mundo morrendo ali na AVT no final É porque morreu E se tiver o outro lá de volta É uma variante do que morreu A não ser que o Loki altere o passado e alterar o futuro Não sei, vamos lá, vamos ver Essa cena aqui não aconteceu Vamos supor que eu não saiba muito Mickey como assim? Ele teve o deslize temporal Voltou pro plano No momento em que o Loki e a Sylvie estão lá No restaurante de torta Ele tá aqui O outro Loki do futuro Que já era pra ter morrido Voltou pra esse lugar E tá conversando com o Obi Antes de tudo dar merda Pra tentar alterar Alguma coisa no passado Pra tentar mudar o futuro E ele tá conversando Enquanto o outro dele ali do presente Tá lá em outro lugar Conversando com a Sylvie Por isso que a gente consegue ver o Victor Timely aqui ó Com a mesma paradinha Com o plano deles Tudo naquele lugar E tipo E a mesma cena E ele explicando Que ele tá tendo o deslize temporal de volta E explicando o que aconteceu no futuro E o Obi tentando explicar O que que ele precisa mudar Deve ser isso Porque o grande gênio da parada É o Obi É o Obi o grande gênio Ó isso aqui Isso aqui não aconteceu E será que é o Victor Timely Que tá lá de volta? Não dá pra saber O Loki não tava com esse microfonezinho aqui Ó tipo assim ó A Sylvie tira o Loki da AVT O Loki começa a ter deslize temporal Só que ela vai viver um A vida dela de quieta No outro canto E tudo vai começar a dar merda Uma prisão O Cassie presidiário Tentando fugir da prisão E eu acho que o Loki vai aparecer aqui E pegar ele Resgatar ele da linha do tempo Pra formar a equipe de volta Que é o que ele tá falando aqui Nesse trailer Cenas do passado Ó Isso aqui parece ser a frase Que ele diz pro Mobius Lá na loja do Jet Ski Toda existência Está em grande perigo Eu quero ver essas ceninhas Aqui de volta O Mobius trabalhando Na casa dele Tranquilaço Coitado Olha isso Isso aqui é maluquice Isso aqui é maluquice A AVT se foi É Se ele tá falando isso aqui É que no futuro Ele viu a AVT sendo destruída Por um completo Eu acho que ele tá voltando Aqui no passado Na linha do tempo Pra tentar mudar o futuro Só pode Nem sei o que significa A TV Vai ser uma marca de Jet Ski Talvez Preciso que todo mundo Nos ajude a consertar tudo Então é ele recrutando Todo mundo de volta Já vimos aquela cena Já vimos essa cena Essa cena aqui A gente não viu Ó Já vimos essas cenas aqui A frase também Ó E não mostra Quem é essa pessoa No traje Não mostra E como que o Loki Sabe de apertar O botão verde É as instruções Que o Obi falou Eles talvez tiveram Que mudar O mecanismo E como Aquele negócio Que joga no teatro Temporal A tecnologia nova É a feita E o Loki É o responsável Por alterar isso Ou o Loki Criou isso Mais e mais No passado ainda Mano Maluquice É ele criou Tipo ele volta no passado E fala pra o Obi Criar aquilo no passado Antes do presente Que ele criou aquilo lá tudo Maluquice Maluquice Ó E não mostra o rosto Como é que ele sabe Essas informações Porque ele nunca Mexeu na parada Alguém consegue Ver o rosto Não dá pra ver o rosto Nisso aqui Cara Ó A Silvia aqui no canto Que passou A B15 Como dentista Ou médica Aquela cena Já vimos 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 Eu não lembro Não apareceu No episódio 4 né Eu acho que não apareceu O Victor Timely Morrendo dessa forma No episódio 4 Não dá O cabelo aqui ó Pra cima E ele morreu segurando a parada E não tá segurando Então cara Eles vão tentar Umas 10 bisilhões de vezes Eu tô achando Tá ligado Eu acho que vai ser Porque pelo menos Eles vão tentar Pelo menos mais duas vezes A vez que dá errado de novo Que é essa aqui Porque o Victor Timely Morreu segurando Esse negócio E agora ele tá morrendo Sem segurar a parada Então eles vão ficar repetindo Várias vezes Eu acho que o Loki Vou alterar diversas vezes Já vimos Já vimos Já vimos Ó Ela dando de cara Com o Eliof Ó isso aqui A gente não viu Já é Quarta Quinta vez Quando o Loki Fala O B O que a gente Precisa fazer Diferente Quer dizer Que já é Segunda tentativa Deles Ele tá tentando Mudar pela terceira Vez A parada E isso aqui É Absurdo Tá É o Loki Tudo desfiando Em volta dele Da Sylvia E o cara Tocando a paradinha Desfiada E eu acho Que a vez Que vai dar certo É ele fazendo Essa aqui Deve ser pelo menos A terceira vez Que ele tá tentando Ou é a segunda Versão do Loki Ele tá no passado Com dois Lok Existindo ao mesmo tempo Ele fala Cara vai lá E faz a parada E o Loki Tá lá fora Falando E o outro Loki Tá lá indo É como se tá tudo Tudo sendo desfiado Chegando no Loki Pra ser desfiado E aí ele E aí tem isso aqui Isso aqui É a sala do Ouroboros Dentro da AVT Muito tempo atrás Não tem nem os tubos Aqui ó Tem um negócio Aqui em cima Mas não tem os tubos Que ele manda Por negócio de ar Tem todas as paradinhas Aqui da sala dele Não tem nem A bancada dele ainda E tá com ele Sem o uniforme da AVT O Mobius também Tá o Cassie aqui também A B15 aqui também Parece que é o começo Antes de tudo Antes da AVT Todas as ideias Tudo que eles tem que fazer Tá tudo aqui ó Nos post-it É concluindo Muita cena maluca Não dá pra fazer ideia Do que vai acontecer De fato nos episódios Como que vai solucionar As paradas São só teorias Nossas aqui Jogadas aqui pra vocês É isso É loucura Surto Maluquice Se inscreve Se inscreve Nesse canal Fala aí embaixo Suas teorias Pros dois últimos episódios E vamos ver O que vai acontecer Porque Não faço ideia Até o próximo vídeo E Ticatica 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 Ticatica